Minha mãe e meu pai se separaram, eu era muito bebezinha, e eu não tive muito contato com meu pai. Logo em seguida, minha mãe assumiu um relacionamento com meu padrasto, que ele era tão legal, tão divertido e tão presente na minha vida, que eu passei a chamar esse padrasto de pai. Ele me ensinava tarefa de casa, ele dava presentes, ele participava da minha vida, e a gente tinha um relacionamento com uma família muito tranquila e muito feliz. Minha mãe teve relacionamento com esse meu padrasto, que eu chamava de pai, durante oito anos, até que o meu padrasto descobriu que minha mãe estava traindo ele com outro cara, que foi uma revolta muito grande, briga, baraberê, beleza, minha mãe vai separar com esse meu padrasto e decide assumir relacionamento com outro homem, o homem que ela estava traindo o meu padrasto. E aí, eu já tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Nessa época, minha mãe foi morar com esse outro cara, e é claro que eu tive que ir juntos. E as minhas irmãs, todas já maduras, casadas, foram viver com seus maridos, então eu, por ser caçula, tive que continuar morando com os dois. Eu tinha 12 anos de idade. Eu lembro perfeitamente a primeira cena. Minha mãe já estava dormindo, era bem tarde da noite, e eu amava ficar de noite, de madrugada, assistindo desenho, assistindo Netflix na televisão, porque eu estudava à tarde, então não fazia muita diferença até que acordar cedo. E eu estava deitada no sofá, muito tranquila, assistindo desenho, quando esse meu padrasto deitou do meu lado. E no que ele deitou do meu lado, cara, foi muito estranho, porque ele começou a alisar a minha perna, e eu gelei todinha. E aí, eu já fechei a cara e olhei assim para ele, ele pegou e pegou nas minhas partes, e tipo, puxou a minha calcinha para o lado e começou a palpar a minha vagina. E aí, naquele momento, eu falei, para com isso, me solta. E ele começou a falar assim, cala a sua boca ou você vai se arrepender. E naquele momento, ele levantou e foi dormir. E, cara, eu fiquei sentada no sofá tentando digerir o que tinha acontecido e tentando colocar em palavras o que tinha acontecido, porque eu não consegui nem verbalizar a situação que tinha acontecido, porque eu nunca esperava que ele fosse me tocar, que ele fosse tocar a minha parte, nada. Mas beleza, né? O dia passou, eu comecei a ter total medo dele, não ficava mais sozinha, não queria estar perto, não queria estar junto, não queria nada, nada de jeito nenhum. Aí, teve um dia que o irmão minha estava passando mal, e minha mãe decidiu buscar ela na casa do marido dela para levar ela no hospital. E ela falou para mim, não, beleza, fica aí que eu vou. E minha mãe foi. Como estava só a minha mãe sozinha em casa, meu padrasto não estava, beleza. Até porque eu já estava com 14 anos, ou seja, dois anos depois da situação do sofá. Meu padrasto nunca mais tocou em mim, ele só ficava me olhando, tipo com cara safada, com cara sexista, me dava nojo, mas não era prova para eu falar alguma coisa, entendeu? Eu só tinha que suportar aquela situação. Aí, beleza, teve um dia que, esse dia que minha mãe saiu para o hospital, eu já estava com 14 anos, então eu estava um pouco maior, podia ficar mais sozinha do que eu já ficava antes. Beleza, eu fui, tomei um banho, me arrumei, e fiquei no meu quarto, fechei a porta e estava no meu quarto, tranquilo. E o meu padrasto chegou. Quando ele chegou, parece que ele estava incomodada, que eu ficava o tempo inteiro dentro do quarto. Toda hora ele me chamava para alguma coisa. Você já fez tarefa? Como é que foi a escola? Você já jantou? Ele não queria me ver sozinha dentro do quarto, ele queria ficar lá. E como ele ficava me chamando e eu não ia, e ele ficava perguntando de longe, eu ficava respondendo do quarto, teve uma hora que ele não aguentou e abriu a porta do quarto. E eu virei para ele e falei, sai daqui! E ele falou assim, não! Cala a sua boca! E tipo, nesse momento eu fiquei muito assim, sabe, afavorada. E ele começou a tirar minha roupa. Cara, ele começou a tirar toda a minha roupa, e eu comecei a ficar apavorada. E tipo, foi uma guerra ali, tipo, entre eu tirando ele, para ele não tirar, tipo, me solta, solta minha roupa, me larga. E ele me deixou totalmente nua. E ele ficava me apertando, apertando as minhas partes. Tipo, ele não fez uma coisa mais forte comigo. Parece que ele queria só me ver pelada e ficar me apalpando, entende? Ver o meu corpo. E ele começava a olhar para a minha parte e falava, você é muito bonitinho, olha que gracinha. Nossa, que coisinha mais gostosa. Tipo, que nojo daquela situação. Eu fiquei morrendo de medo dele. Ele saiu do quarto e eu fiquei ele chorando. Por um bom tempo. E como eu estava pelada, eu vestia a minha roupa. Eu fiquei no canto da minha cama chorando, esperando até a hora da minha mãe chegar. Quando a minha mãe chegou, eu fui correndo contar para ela. Contei para ela tudo o que tinha acontecido, falei, chamei ela no meu quarto, contei detalhadamente, contei o que aconteceu no sofá, contei o que aconteceu no quarto, que eu estava com medo, que eu não queria ficar sozinha com ele, balalabelê. Beleza. Ela acreditou em mim, sabe? Ela me abraçou, ela ficou comigo, ela me deu todo o apoio do mundo. Só que aí ela foi conversar com ele, né? Aí quando ela foi conversar com ele, ele começou a fazer o maior drama, ele começou a chorar, ele começou a falar que ele nunca teria coragem de encostar um dedo em mim, que eu sou como filha para ele, que ele me trata tão bem, que como que eu tenho coragem de inventar isso, que é nítido, que é porque eu preferia meu outro padrasto do que ele. Enfim, montou uma película, montou um filme na cabeça da minha mãe. E aí acabou que a minha mãe fez o quê? Acreditou nele. Aí ela chegou dentro do quarto brigando comigo, falando assim, você quer acabar com o meu casamento? Eu não acredito que você está fazendo isso. Então assim, foi um choque para mim, muito doloroso, sabe? E a partir daí, ele não me tocou, mas ele não perdia a oportunidade de fazer graça comigo. Porque aí, como eu já tinha contado para a minha mãe, ela não tinha acreditado em mim, então, tudo que ele fizesse comigo ali, ó, era a minha palavra contra a dele. A minha mãe já tinha provado que a dele era mais importante que a minha, então deu liberdade para ele fazer o que ele queria. Ele nunca chegou a me estuprar, a penetrar ou algo do tipo em mim. Mas ele sempre tentou me espiar, sempre tentou ver, sabe? Tipo, ficava fazendo careta para mim. Teve um dia que eu estava tomando banho, e ele me filmou pela janela do banheiro, depois ele me mostrou o vídeo de eu tomando banho, e ele começou a falar que se eu contasse para alguém, se eu pedisse ajuda, se eu falasse para a minha mãe, ele ia divulgar o meu vídeo na internet para todo mundo ver. Disse, eu fiquei morrendo de medo dele começar, sabe, querer fazer coisas comigo, me ameaçando. Só que aí, vocês terem uma ideia, eu comecei a querer criar uma oportunidade para sair de casa. Eu comecei a pensar, cara, a oportunidade que eu tiver de casar, e ó, vazado aqui, eu caio fora. Porque para mim, qualquer situação era melhor do que aquela ali. E era muito melhor eu ficar com um cara que eu quero ficar, do que ficar sofrendo com um marido da minha mãe, que tenta abusar de mim, né? Beleza, com o tempo eu comecei a namorar, minha mãe super aprovou o relacionamento, mas ele, não, ficou ali, claro, deve ser que está morrendo de ciúmes, e não aceitando que outra pessoa vai fazer comigo o que ele gostaria de fazer. O que para mim é bizarro, a minha mãe não ter essa percepção. Só que eu acho que minha mãe é tão dependente emocionalmente dele, sabe, eu acho que ela se sente culpada, eu não entendo a cabeça dela, e ela está nesse relacionamento até hoje. Hoje eu tenho 16 anos de idade, estou com esse mesmo namorado, que me protege, que sabe da minha vida, que está do meu lado, e eu tenho muito medo, porque eu sou obrigada a conviver ainda com a minha mãe, com o meu padrasto, e até hoje eu tenho medo dele fazer alguma coisa comigo, então eu durmo com o olho aberto e um fechado, e sempre falo que a oportunidade que eu tiver de sair da minha casa, eu não vou perder tempo. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Dentro desse caso é muito difícil quando uma mãe não acredita num filho, e o pior é que como o caso, o fato, não foi consumado, então não tem nem como às vezes ela ir lá e provar que houve um abuso, houve um assédio, por isso que o apoio da mãe é tão importante nesse momento, para não chegar nesse nível, entende? Ela contou, para não acontecer o pior, entendeu? A mãe não acreditou nela, o pior está ali pronto para ser executado, entendeu? Então é muito importante que as mães, elas conversem com os filhos, ela aprenda, entenda, e eu entendo que essa mãe pode ter dependência emocional pelo pai, mas alguma saída tem que buscar, a maioria, na verdade, dos casos que acontecem aqui, a mãe tem dependência emocional pelo marido que abusa da filha, e a mãe não consegue separar, né? Em vez de usar a história da filha para se proteger e sair do relacionamento, não, ela deixa a filha exposta e continua nesse relacionamento, e daí, meu amor, sai muita tragédia, então que bom que ele nunca mais te tocou, que bom que você teve voz, que você falou, que você pediu ajuda, que você é esperta, que você está ligada, e a oportunidade mesmo que você tiver de casar, não com o primeiro, pelo amor de Deus, mas com a pessoa que você sinta segurança e amor, faz mesmo, sai de casa mesmo, casa mesmo, e faça diferente com a sua filha, porque a sua história nunca vai mudar, quando você tiver 50 anos de idade, você vai contar uma história, e você vai contar esse fato de que a sua mãe não acredita em você, e quem sabe no futuro, mesmo que seja muito tempo depois, ela não se arrependa, né? Porque é isso que a gente espera de uma mãe que não defende um filho, se você não sente proteção dentro da sua casa, você precisa de ajuda, diz que sem, faça uma denúncia anônima, tente juntar provas, igual, ah, ele filmou no celular dele, tem um vídeo dela pelada, ótimo, denuncia, fala para a polícia, vamos ver se a polícia não vai conseguir um mandato para ver esse telefone, e ali já é uma prova, a gente já conseguiu aqui no canal, contar histórias de pessoas, que o rapaz, o pai, o padrasto, era policial, e tinha várias imagens da enteada pelada, da enteada sofrendo no computador, e foi exatamente esse computador que fez ele ser incriminado e ser preso, e no presídio isso não tem perdão, né? Então, não tenha medo de denunciar, peça ajuda mesmo, nunca deixem de defender os seus filhos também, porque isso é um absurdo, né? E se você já passou por algo do tipo, me mande pelo direct do Instagram, ou pelo Messenger aqui do Facebook, me siga nas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.